Gente, vocês se preparam para ver a gravidinha mais linda desse Brasil. Fica vendo. Olha só essa mocinha. Que linda. Obrigada. O Noah está explodindo essa barriguinha linda. O Noah acordou cedo hoje para fazer exercício. Acho que ele falou, nossa, uma hora dessa ela vai fazer exercício. Ela está de brincadeira. Que hora que ele acordou hoje? Olha que eu estava na academia. Nossa, amor. Ele começa a mexer 11 horas. Bem que o pessoal fala mesmo que depois dos 5 ou 6 meses, a barriga ela toma uma forma que é maravilhosa. Bom dia, gato do pai. Ai, bom dia. Já está acordada. Já acordou, né? Será que depois que nasce ele fica nessa rotina que está na barriga? Como assim de acordar? É, porque esses dias que eu estava mais quieta, ele começava a mexer 11 horas, 10 e meia. Não sei, mas... Provavelmente. Então nós vamos ter que colocar para acordar cedo. Todo dia cedo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.